Menino do Rio Você é o calor que provoca libido Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro o verde Alô galera de Salvador, dia 9, domingo Eu e o meu filho Pedro Baby estaremos com você na Concha Acústica Esperamos vocês lá Tchau Tchau